Bom dia com essa chuva maravilhosa galera, que chuvinha viu que pegou a gente desprevenida, mano do céu, sério, foi muito químico, muito forte essa noite. E aí, eu sou o Guilherme Alvaradares, e tá começando mais um vídeo aqui no canal, e gente, hoje eu tô voltando de São Paulo galera, depois de uma viagem muito, muito curta, infelizmente eu vim aqui de ontem pra hoje, já tô indo embora, vim aqui fazer um trabalho muito, muito da hora, fiquei acompanhando os stories, viu que eu fiquei muito, muito, muito rápido, foi um trabalho muito legal, que em breve eu conto pra vocês o que vai ser, agora que eu sei ter que eu vou conversar com vocês galera. Então assim, quem me segue no Instagram sabe mais ou menos o que eu vim fazer aqui em São Paulo, foi muito rápido, muito, muito rápido o local pra vocês, foi apenas um dia, eu praticamente madruguei pra poder vir pra São Paulo, eu cheguei no aeroporto mais ou menos umas 4 horas da manhã, e aí eu cheguei aqui já trabalhando, 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 e fui dormir quase que meia noite, uma hora da manhã, porque o Reinaldo também chegou aqui pra fazer esse mesmo trabalho, e aí nisso a gente foi jantar, tarde pra caramba, enfim, já muito tempo que a gente não jantava juntos, a gente conversava, tocava uma ideia, por mais que a gente se encontrasse todos os dias, a gente não sabe poder distrair a cabeça, sabe, então tipo, a gente precisava disso, enfim galera, já tô aqui no voo, pronto, eu vou dentro da casa mano, e o que me preocupa bastante mano, é que tava chovendo muito, 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 muito mesmo, vocês não tem noção do quanto tava chovendo galera, como vocês podem ver, na verdade eu não sei se é pra poder ver, mas a pista tá um pouco molhada galera, isso me preocupa bastante, eu fico com bastante medo disso, por mais que eu amo viajar de avião, eu não tenha medo de viajar, inclusive eu acho que esse que é o avião que eu vou, pra Belo Horizonte, eu tenho muito medo da pista estar molhada rapaziada, na moral, mas eu fico muito tranquilo e seguro, porque velho, o voo doméstico é um dos mais seguros mano, do mundo inteiro, é um dos voos mais seguros, na moral galera, sério, eu me sinto muito bem, muito de boa, voando em avião doméstico, tipo assim, São Paulo DH, DH São Paulo, um avião grande assim, tá ligado, então eu fico muito tranquilo, mas tem muita turbulência mano, muita turbulência, por isso que eu fico com medo, mas enfim gente, tô voltando pra BH, que eu tenho muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, então antes de entrar no avião, mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for, se não for, se não for, não é nenhum vídeo, afinal são dois vídeos por dia aqui no canal, meio dia 15 e 19 e 15, todos os dias galera, todos os dias, e eu espero que vocês estejam gostando desses conteúdos, porque mano, tá dando muito trabalho de fazer, sério, tá dando muito trabalho, mas eu faço com muito amor pra vocês, eu tenho certeza que vocês estão gostando demais, eu vejo pelo feedback de vocês, os comentários, das visualizações, de tudo, 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 sério, muito obrigado galera, enfim, bora voltar pra BH então, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Galera, vocês não tem noção da moral que o piloto me deu agora, mano, ele foi tão vestido, ele olhou pra mim e falou assim, isso é muito alto, né, qual que é a sua cadeira, porque tipo, minha cadeira é lá atrás, lá no fim, ele disse e falou assim, cara, senta na cadeira tal, que é tipo, saída de emergência, esse aqui, e olha só como é que ficou minha perna, galera, nossa, velho, isso aqui, eu não sei se vocês já viram o vídeo, problemas que eu tenho com ter dois metros de altura, mano, o espaço das cadeiras é muito pequeno, tipo, minha perna é pequena, muito apertado, e dessa vez, nossa, que alívio, velho, que alívio, deixa eu na moral, só agradecer o piloto, de verdade, mas olha só, velho, vendo vocês, uma lua, agora eu tenho um espaço livre, uma visão da janelinha, e de coisa boa. Caramba, galera, olha essas nuvens, velho, eu tinha visto assim, desse jeito, velho, eu fiz a... Essa é a melhor parte do voo, galera, olha que coisa linda, mano, juro, quando eu dou uma pistolazinha de estômago, eu quero viajar desse jeito, você tá aberto, só me encher, minha perna, eu não me desço, eu tô muito feliz, eu vou viajar só assim agora, toda vez. Galera, eu tô vendo vocês, mano, eu odeio ver a gente ver na chuva, mano, eu tenho muito medo, velho, eu preciso ver as turbulências, mano, tem muita turbulência, mano. Caraca, velho, eu tô com uma izinatória, é muito bom quanto uma izinatória, eu tenho talvez isso aí, eu acho que eu tô com outras coisas do mundo, eu tô tentando mais na vida, velho. Caraca, velho, aqui está, eu vim ter uma inscrição da Ásia, velho, para sair da residência, velho. Caraca! Está começando a descer. Parece que chegou no ponto alto. Parece que não importa. Cadê esse? Sim. Não sei se é o que ele falou. Ele queria passar por uma área de turbulência. Meu Deus do céu. Porque eu tenho medo disso. Mais uma galera. Eu até fechei a janelinha. Para não ter que ver a asa do avião tremendo. Mas foi por causa da chuva. A chuva estava tão grande. A gente está fazendo uma área de turbulência muito forte. Pelo amor de Deus. Galera. Um avião parou de ter turbulência. Voltou a ficar de boa. A gente está pousando agora. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Está morrendo de medo de coração. Mas voltamos a ver as nuvens. As nuvens que a gente tinha visto antes. Estamos em processo de descida galera. Estamos realmente em processo de descida galera. Estamos chegando em PH. A gente está. Graças a Deus. E insegurança ainda. Eu acho que a gente vai estar dentro delas. Uma vez o Nicholas me contou. Que quando ele pulou de paraquedas. Ele pulou dentro das nuvens. Ah tu molestou. Tu molestou. Tu molestou. Tu molestou. Mas sempre uma vez o Nicholas me contou. Quando ele pulou de paraquedas. Que ele pulou no meio das nuvens. Ele sentiu gota de água. Tipo entrando dentro dele. Tipo batendo nele. Tá ligado. Como se ele estivesse. Pulando dentro da chuva. Muito, muito louco. Nossa senhora. Esse posto não foi suave não. Caraca foi o pouso menos suave. Menos suave possível. Tipo assim. Ai gente. Ficou graças a Deus. Ficou graças a Deus. Bom galera. Até cheguei no horizonte. Esqueci de gravar para vocês. Eu cheguei ontem. E eu dei uma capotada geral galera. Sério. Hoje tem um vídeo de meio dia. E já fui dormir mano. Eu fiquei dormindo a tarde inteira. Vocês não tem noção mano. Aí depois eu acordei um pouco. Joguei um pouquinho. Com os amigos GTAs e RP. Que eu estou morrendo de saudade. Fazer live para vocês. Fazer vídeo. Na moral. Se vocês quiserem. Comenta aqui em baixo. Se vocês querem esse tipo de vídeo. Fechou. Aí eu já acordei. Para poder ver o Reinaldo no passo ao repasso. Minha mãe fez um almoço bem gostoso. E agora eu estava terminando de editar esse vídeo aqui. E eu percebi que eu não tinha terminado ele ainda. Mas em resumo galera. A gente pegou uma turbulência muito, muito forte. Não deu para poder ouvir muito bem. O que eu estava dizendo né. Mas acabou que no final deu tudo certo. E eu assim. Eu vou dizer para vocês. Não vou mentir. Eu sou muito seguro poder viajar de avião. Mas eu tenho muito medo de turbulência. Tá ligado. Ainda mais essas turbulências fortes. Principalmente quando tem chuva. E igual eu falei para vocês. Mano. Nuvem é carregado de água. É muito carregado de água. E passa no avião. Fica meio instável. Sei lá mano. Eu tenho muito medo dessas paradas. Tá ligado. Mas no final deu tudo certo. O piloto é muito bom. O comissário de bordo foi muito de boa comigo. Porque eu fiquei num lugar que sim. Minha perna tinha espaço para poder ficar sentado bem de boa. Agradecer ele muito por isso. Eu ia gravar isso. Só que eu fiquei com vergonha né mano. Porque tipo. Nem com esse cara eu vou gravar a cara dele. Realmente tipo. É impossível. Eu juro para vocês. Eu nunca tinha sentado em um lugar tão bom na minha vida galera. É sério. Agora a partir de hoje. Eu só vou querer viajar nisso. Eu acho que vou pagar tipo uns 50 reais a mais. Para poder sentar nesse tipo de cadeira. Que é mais espaçoso assim. Mas mano. Vale muito a pena velho. Principalmente se for uma viagem de longa duração. Tá ligado. Porque eu já tive casos mano. De que eu sentava ali. E o cara que estava na minha frente. Deitava em cima da minha perna mano. Juro. Sério. Eu pensei que tinha quebrado todos os meus ossos. Era ruim. Que sensação ruim galera. Mas enfim gente. Estou muito feliz. Já cheguei em Belo Horizonte. Eu quero muito contar para vocês esse projeto que eu fiz. O máximo que eu posso falar. É que foi com a Nerf. Vocês sabem que eu amo assim. De paixão a Nerf. Já postei no meu Instagram. Para quem não me segue. Me segue lá. Também me segue no TikTok. Eu sempre posto conteúdo para vocês lá. O Renaldo também fez esse mesmo conteúdo. Mano. Meu Deus. Foi muito legal. Eu espero que em breve. Posso falar mais coisas para vocês. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui mano. Porque velho. Eu acho que já deu né galera. Eu ia mostrar para vocês. O tanto de coisas que eu estava fazendo durante o meu dia. Mas eu acho que isso já valeu pelo vídeo inteiro. Na moral. Depois dessa turbulência. Eu acho que foi tipo assim. Um dos piores voos da minha vida. Em questão de turbulência né. Óbvio que foi muito seguro. Tá ligado. Foi bem realmente muito de boa. Mas é porque eu tenho um beijo turbulência. Entendeu? Só por isso mesmo. A empresária é muito boa. Eles são os pilotos muito bons. A galera é muito prestativa. Muito legal. Esse comissário de bota que me ajudou muito. Com a atenção da minha perna. Ele foi muito de boa. Sério. De verdade. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera. Não se esqueça que mais tarde tem vídeo novo aqui no canal. Às 19h15. Então deixa muito, muito like nesse vídeo aqui. Nos vídeos da 19h15. Fechou? Me siga em todas as redes sociais. Escrevi uma lavada de tudo. E até mais tarde. Um beijo. Valeu. E tchau. E tchau.